Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula a gente vai dar continuidade a tela de inserção de registros utilizando PHP. Para fazer isso então, na aula passada a gente estava já com a parte da tela pronta, ok? Agora eu vou trocar aqui onde está HTML, eu vou voltar para PHP, para eu usar o autocomplete do PHP, ok? Tá, o que eu vou fazer? Então a minha tela, ela manda para a própria tela. Então o que eu vou fazer? Aqui no bug, aqui no bug eu vou criar um script PHP, ok? E aqui dentro eu vou fazer ele receber a requisição, ok? Então ele vai receber a requisição e vai tratar. Então quando eu clicar no botão salvar, que é o que eu mostrei aqui, ele vai voltar para a própria página. Tá, eu vou criar aqui primeiramente algumas variáveis para melhorar a nossa tela, ok? Eu vou criar então, eu vou inicializar as variáveis que eu vou precisar na tela. Então eu vou precisar de uma variável para guardar o nome, vou começar ela com vazio, ok? Eu vou criar uma variável aqui para guardar também a sigla, vou começar ela também com vazio, ok? Vou criar também duas variáveis para eu, no caso, estar tratando erros. Vai que o usuário esquece de digitar o nome e a sigla. Então eu vou criar uma variável aqui, nome e erro, ok? Começa vazio também. E uma variável que vai ser sigla e erro, ok? Também vai começar com vazio, ok? Então a ideia vai ser eu ter essas quatro variáveis para manipular. Essas duas aqui se derem certo e essas duas se derem errado, ok? Tá, aonde que eu vou estar podendo usar essas variáveis aqui então? Eu vou estar podendo usar essas variáveis aqui, essa aqui para receber os dados e essa aqui para eu, no caso, estar fazendo tratamento de erros, ok? Tá, vamos começar então agora a fazer o tratamento para eu receber os dados, né? Para começar a tratar, ok? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar agora a requisição, receber ela e guardar nas variáveis. Então agora eu preciso saber se veio alguma requisição, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um if aqui. O if eu vou usar o cifrão underline server, ok? No cifrão underline server, eu vou checar se veio alguma requisição. Eu vou checar se o request method, o request method é igual, é igual a post, ok? É igual a post, ou seja, se veio uma requisição do tipo post. Certo, se veio uma requisição do tipo post, aí o que eu vou fazer agora? Eu vou agora preencher, eu vou preencher o nome e vou preencher a sigla. Então eu vou falar, o nome, ele vai ter que receber o que veio do servidor. Então agora eu vou ter que fazer aqui um outro if. If, cifrão underline post. Ok, se eu receber aqui, o que veio aqui? Se eu receber aqui, eu vou ter que ver se é vazio. Então eu vou ver se o que veio no post não está vazio, ok? Se estiver vazio, o que eu vou fazer? Tá, eu esqueci na aula passada de colocar aqui o name, né? Então eu vou colocar aqui o name, né? Lembra que o name é o nome da variável no HTML. Esse aqui vai ser o nome. E aqui o name, no caso, o name aqui, ele vai ser a sigla, ok? Então aqui eu vou ver se o que veio numa requisição post, se o nome for vazio, o que eu faço? A variável nome erro, nome erro, recebe o campo nome é obrigatório, ok? Ele recebe esse valor aqui, ok? Caso contrário, caso contrário, a variável nome do PHP recebe o que veio via post, ok? Então se estiver vazio, se não veio o nome, ele mostra, ó, o campo nome é obrigatório. Caso contrário, eu recebo o valor que veio. Vou fazer um if e a mesma coisa para sigla. Então eu vou fazer se estiver vazio o vetor de post, o vetor de post, que no caso for sigla, se estiver vazio, o que eu faço? Eu faço que o nome sigla, ele recebe o campo sigla é obrigatório, ok? Caso contrário, else, quer dizer que não está vazio, se não estiver vazio, o campo sigla recebe se for um underline post, ou seja, ele vai receber a sigla aqui que não está vazia, ok? Com isso, então, eu faço o tratamento. Se eu não preencher e se eu conseguir preencher, ok? Se eu tentar rodar, ele ainda não vai fazer muita coisa. Se eu vier aqui e tentar rodar ele, põe a salvar, ele ainda não vai fazer muita coisa. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que exibir, né? Eu tenho que exibir essas variáveis. Então, por exemplo, eu tenho que exibir a variável nome erro e a variável nome, ok? Eu tenho que exibir a variável nome sigla e a variável sigla. Tá, o que eu vou fazer, então? Agora, o que eu vou fazer, então, aqui? Eu vou fazer o seguinte. Antes do br aqui, ó, eu vou abrir um código php, vou abrir um código php, vou dar um eco na variável cifrão nome erro e vou fechar o php, ok? Então, ele vai mostrar na frente do input. Mesma coisa aqui embaixo, eu vou abrir um comando php aqui, vou dar um eco e vou exibir a variável cifrão sigla erro, ok? E vou fechar ela, ok? Vamos testar para a gente ver aqui. Então, se eu der, se eu entrar nela aqui, der um salvar, aí, ó, apareceu, ó, o campo nome é obrigatório. A sigla não apareceu, deve estar com algum probleminha, deixa eu ver. É sigla erro, certo? Vamos ver aqui. O name aqui está nome, o name está sigla, certo? Se o post estiver vazio aqui com o campo sigla, aqui, nome sigla. Ah, na verdade, tipo assim, é sigla erro, fiz errado aqui, ó. Aqui é sigla erro, ok? Sigla erro, tá? Então, agora, o que que acontece? Quando eu faço a requisição, aí, ó, ele entra lá, ele viu que eu não preenchi e ele imprime. Se eu tiver preenchido, o que que vai acontecer? Então, por exemplo, se eu preencher aqui, é, São Paulo, por exemplo, aqui, der salvar. Aí, tá, ele não está mostrando. Vamos corrigir isso, mas ele já tratou aqui o campo obrigatório. Igual aqui, ó, sp, mesma coisa, ó, sumiu. Tá, por que que ele não está exibindo? Ele não está exibindo porque eu não usei o value. Faltou agora aqui, ó, eu usar o value. Lembra que o value do input text, ele exibe um valor, tá? Eu vou até jogar esse script PHP aqui para baixo. Eu posso, tá, pessoal? Não tem problema, eu der enter, ele não vai dar enter, tá? O que dá enter, na verdade, é o br, que é o quebra-linha. Então, eu vou dar um value. Aqui dentro, eu vou abrir o script PHP. Vou fechar o script PHP. E aqui dentro, eu vou dar um echo. Eu vou dar um echo na variável nome, ok? Então, dentro do value do HTML, eu chamei o script PHP que imprime o nome, ok? Mesma coisa para a sigla. Value, ok? Eu vou até jogar para baixo aqui, ó, para ficar melhor a organização, para melhor a visualização. Value igual. Abre o código PHP, ok? Echo e manda imprimir a variável, agora, sigla. Ok? E fecha o PHP, certo? E faltou uma aspas aqui, ok? Deixa eu tirar isso aqui, sobrou, beleza. Vamos testar agora, então. Entrei na página, vou esquecer de digitar. Beleza, ele validou, ó. Pareceu que o campo é obrigatório. Vou digitar agora aqui, no caso, o nome. Então, eu vou digitar aqui, São Paulo. E vou dar salvar, ok? Aí, ficou São Paulo e sumiu a validação. E agora, aqui na sigla, SP, salvar. Aí, ó. Eu estou conseguindo agora já fazer campos obrigatórios e validações, ok? Mas ainda, eu não fiz a parte de banco de dados. Isso daí é um assunto para a próxima aula. Abraços. Até a próxima. E aí, ó.